Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson de manada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal. Então, continuando aqui na Rádio BabyFrame, a gente vai tentar fazer uma... É, rapaz, fazer, sabe o que? No aço com o Shaku, mas isso acontece. Geralmente eu fiz umas builds aqui do Shaku, onde eu uso a bolinha do Octavia, que fica bem invisível. Então a gente vai tentar fazer aqui uma missão... Vamos fazer a missão primeiro? Depois eu mostro a build, vamos ver se dá que dá errado, né? Olha lá, defesa móvel, só o que acontece aqui na defesa móvel? Ai meu Deus, é com o Orpos, tem nullifier, estou com o Shaku e vamos para o lado aqui. O que é legal do DCS de aço, gente, que dropa muito mais recursos, tá? Tem isso também, tá? É mais difícil, também. Vamos ver se o Shaku passa por esse teste aqui e mostra a build. Então, apertar ESC aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou pegar aqui uma lachinha de mana, vou fazer uma lachinha de mana aqui, coloquei no chão, tá? Você também pode estar usando o Zenurik, gente, tá? O Zenurik, se você quiser dar igual a ideia, a gente vai criar uma área onde você pega o bolachinha de mana, beleza? Vamos tentar fazer aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, mais uma bolachinha de mana aqui, vou pegar aqui. Tá? Eu estou com o Dijin aqui, ó. Tá aqui o meu seguidor, se ele morrer, ele volta, né? Vamos tentar, vamos lá. Aqui eu vou tentar lutar e pegar o... O Shaku é o seguinte, eu vou usar o 2 para pegar um dos inimigos. Aqui, ó. Usei o 2 e o 4, tá? Essa aqui é a... Que é o que eu tenho que fazer. Preciso de mana, tá? Não sei se vai ser... E estou usando aqui mais uma milizinha para poder conseguir ficar viva, né? Olha lá. O 2 de novo, vou pegar mais as armas deles. Vou tentar ser ligeiro aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar. Eu preciso de mana, 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 mana. Ui, não posso ficar longe daqui, não? Também os noobs aqui, ó. Vamos lá. Os dois aqui, ó. Vou ter que ser uma... Olha lá, dois aqui. Nossa, o bicho é forte, viu? Ai, ai, ai. Aqui vai ter que ser um minuto. Nossa, é um minuto. Eu tenho que pegar os noobs que aparecer aqui. Vamos lá. Olha, eu tenho outro no unify ali, aliás. Uuuuuh. Muito bicho, rapaz. Vamos lá. O bicho ficou mais forte que eu. Muito mais forte. Ai, ai, ai. Rapaz, olha isso. Rapaz, o bicho pega aqui, hein? Olha isso. Puxa aqui. Vou tentar puxar as armas dele. Cadê, cadê, cadê? Eu tenho que ficar esperto com os no unify, pra eles não me imbater quase que meu negocinho vai com um sapo, hein? Tá aqui, rapaz. Não aguenta-se fazer isso? Oi? Caraca, bicho tão forte pra cacete. Vamos usar aqui, ó. Rapaz, bicho. O que eu tenho que fazer aqui, mesmo quando, gente, é puxar o teno e fazer isso aqui, ó. Travar os bichos, tá vendo? É, vai ser um único jeito. Beleza. Deu pra entender o que eu errei aquela hora lá. Uso o teno também. O que eu vou fazer, gente, ó. Deixa eu lutar aqui. Bicho tão brabo, rapaz. Ó, o teno. Vou ter que usar bastante o teno aqui, ó. Como o teu seguidor tá ali, ó. Eu não tenho vida, né? Olha só o negócio que o bichinho tá. Ó, o teno aqui, trava eles. Tá, vou fazer isso aqui, ó. Quatro, voltar. Tá, beleza. Um arma aqui. Bom, já sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou estar usando isso aqui, ó. Bastante o teno, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Pra segurar eles aqui. Porque se não, eu tomo uma piama dos bichos, cara. Vou dar uma limpada primeiro aqui, ó. Antes de clicar ali, viu? Tem muito inimigo aqui, né? Vou dar só uma limpadinha aqui, né? Não se perca aí. Seguinte, o que eu tô fazendo aqui, gente? Pra me precaver, né? Eu tô usando muito o... O próprio teno, tá vendo? Ó, vem aqui, faço isso aqui, ó. Pra poder segurar os bichinhos lá, tá? Enquanto eu tento pegar os nullifier. Vamo lá. Vimpei aqui. É, um minuto e vinte segundos. Esse vinte segundos dele que... Quatro... Opa. Quatro. Puxo, puxo a arma dele. Não vem vindo ali, dá bastante, ó. Vem. Ó. E esse nullifier aqui, tá muito forte. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, vou usar o quatro aqui, ó. Tô usando... Desculpa, tô usando o teno. Caramba, eu deixo muito chato aqui, ó. Mas... O problema é esse aqui, ó. Esse aqui, que... É, mais arma aqui, ó. Ai, esses nullify aqui, tão gerando muito minha mana. Não, não, não. Tira minha magia, né? Vamo lá, vamo lá. A gente consegue. Quatro segundos aí. Põe isso. Uma rosalha aqui. Esse aqui, ó. Esse... Aí, simplesmente entra aqui, ele tira... De novo, ele tirou minha... Rapaz, bicho, eu sou um bravo aqui, viu? Vamo lá, de novo. Passei pelo segundo teste, gente. E não morri, hein? Ó, tá profundo. Eu não sei se... Agora não acerta, né? Normalmente. Tenta sem alcance. Tá, vamo lá limpar. Bom, o que eu tô fazendo aqui, gente, ó. O maior problema também tá sendo esse nullify, certo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô usando o teno pra... Dar... O lockdown. Que é uma mina que a ver era eles, tá? Ah, eu achei que deu certo aqui. Vamo lá. Opa. E esse aqui vai estar... Trocando a flocaria. Vamo lá, se tem inimigo aqui. Eu vou fazer o seguinte, jogar o mano no chão. Usar um bolachinho, usar o 4 aqui. Opa. Usou o 4. Vamo ver se tem mais medo aqui. Vamo lá. Vai pra cabeça, vai. Vamo lá. Preciso de... Não. 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 O Stalker, não. Não. É sacanagem. Por quê? Ah, não. Eu colito... Nossa. Esqueci, esqueci. Nunca ele vem nessas horas, né? Mas vem agora. Vamo lá. Valeu. Não, não. Me mata não. Isso fica difícil. Tá vendo? Vai que eu tenho que pegar aqui. Tá vendo? Calma que eu vou usar aqui. Ah, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal. Pode usar o... Olha, o Lockdown, ele pega mesmo naquela... Mesmo com o cara tá com... Tá, olha que legal que interessante, olha... Como ele faz. 3 segundos atende, olha. Se eu usar aqui o 4, olha. Que é o 8-dash. Ele segura os inimigos. Mas calma, deixa eu só fazer isso aqui. Porque aqui tá difícil, rapaz. Oi, morri. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 3 segundos, 3 segundos, vai. Vai, 7 segundos. Ai, meu Deus do céu. Não, não tira minha mana não. Você pode ter falta em um segundo. Rapaz, que tenso. Ai, rapaz. Foi tenso aqui, viu? Rapaz, é muito nullify, velho. Olha isso. Os bicho não querem saber deixar em paz, não. Vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui, gente? Fique doideiro. Eu confesso que o Chaco é mais difícil. Mas dá pra fazer. É que tem nullify, velho. O nullify, de repente, eu gostei, velho. Seguinte. Uma coisa que eu percebi. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem, ó. É que não deu tempo nem de pensar ali, né? Ó, tem que ver que eu travo eles aqui, ó. Isso aqui é uma habilidade, né? É do arcane que eu tô usando no meu operador. Chama Lockdown. Agora tem até outro nome, até em português, né? Mas deu pra... Eu vou mostrar pra vocês ficar direitinho ali pra vocês entenderem. E assim, uma coisa que eu percebi quando o doce Lockdown aqui, ó. Né? Quando o doce pulo. Tá vendo? Olha lá. Olha que legal, ó. Ele chega a travar o mesmo cara que o nullify. Olha que legal, ó. Não sabia disso. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Então é uma maneira de... É que dura pouco tempo, né? Mas é interessante isso, viu? É o que salvou a pátria lá. Eu fiz isso, ó. Eu fiquei correndo lá. E eu fiquei dando esse goddash e travei ele com... Com o Teno. É uma boa saída, gente. Uma boa saída, rapaz. Olha. E também eu peguei esse esse de aço, ó. Tá vendo? Porque foram duas. Acho que eu tenho o personagem mais fácil. Quem gosta de emoção, pode fazer com o Shakuki também dá. Pode fazer a moeda móvel. Se não fosse o nullify, gente. Muito mais tranquilo, tá? Mas que o nullify arrebenta a gente mesmo. Beleza? Então é o seguinte. Vou mostrar lá o que eu fiz. Primeiro vamos lá pro operador. Pra vocês entenderem aqui, ó. O que que tem operador, ó? Equipamentos, certo? Tem um arcane. Se eu me engano, ó. Tá vendo, ó. Magnus Isolamento. Isolamento. Lockdown, né? Isolamento. O que ele faz? Olha lá. Olha que interessante. Ao utilizar o void dash, dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros por 4 segundos. É. Um pouco de segundo, mas esses 4 segundos, rapaz, salvou a minha pele lá, tá? Isso aqui, se eu não me engano, no lockdown, você pega na patinha, que é Little Dunk lá em Fortuna. Fortuna, vai ter que culpar e tal. E você vai conseguir esses arcanes, tá? E tem o Vigor pra deixar mais vida pro operador. Show? E também, ó. Ao sair... Olha que legal disso aqui, ó. Do Vigor. Meu personagem tá apanhando. Eu dou void dash e volto. O que é isso que faz? Ele transfere vida pro meu Warframe, tá? E uma coisa que você pode fazer também, gente. Que é legal, quem tiver com pouca energia aqui, ó. Você pode usar o Zenuriki, ó. Posso ativar aqui, ó. Por quê? Ó. Ao void dash, que uma zona... Tá vendo que o void dash, que uma zona de energia que dura 8 segundos. Aliados que passaram pela zona recebem 5 de energia durante 30 segundos. É pouco, mas ajuda, tá? Ou... Se você quiser também usar o... O bolachim de mana. Deixa eu aqui em navegação. Eu vou botar o atalho aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. Vou aqui embaixo. Que é algo que eu faço bastante, tá? Quem não tem... Dá um jeito de ideia, rapaz. Isso aqui é muito útil, tá? Olha lá. Gerador de energia, tá, gente? Isso aqui custa 100 mil de crédito, tá? Mas é que eu tô fazendo uns 100, tá? Ó, eu gasto... Uh! Gasta 5 mil de polímero e 30 mil de nano esporo, tá? Polímero você pega ali em Ofélia. E em Urano. Urano, Ofélia, se não me engano, tá? Vou consumir aqui um pouquinho, tá? E eu pus no meu mouse, tá? E vamos mostrar o buildzinho do Shaku? Pra vocês entenderem aqui o que a gente fez, tá? Bom, primeira coisa que eu fiz aqui, gente, ó. Eu deixei aqui, ó. No meu consumíveis, tá vendo? Olha lá. No meu mouse, tá? Eu deixei isso aqui, tá? Então você vai ter que vir aqui, ó. Talvez o pessoal pergunta, né? Ah, como que eu faço isso aqui? Vem aqui, gente, ó. Ó, opções... Ah, técnicas de atalho, tá vendo? Aqui, ó. Você põe aqui. Beleza? No caso do 6 lá, ó. Ó, que é a posição 6. Tá... Cadê o 6? Tá aqui pra baixo. Ó, tá vendo? Aqui, ó. O 6, tá vendo? É o meu mouse, tá vendo? Beleza? Botão 4 do meu mouse. Que tá o quê? Isso aqui, ó. Deixa eu ficar pedindo pra vocês. Tá entrando no meu mouse. Eu coloquei isso aqui, ó. Tá? Na posição 6. Tá vendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Na posição 6, o meu mouse ativa isso aqui. Beleza? Então vamos lá pra build pra vocês verem como que tá o Shaku. Bom, ele tá... Aqui eu coloquei o meu seguidor, gente. Depois o Dijin. Porque se morre o meu seguidor, ele volta. Tá vendo aqui, ó. Após morrer, ela cede nela, automaticamente revive depois de 1 minuto e meio. Beleza? Depois eu copio o build pra vocês. Aqui eu tô com o meu celterinha que eu usei mais pra poder tirar o nullify, tá? Mas é legal que você viu, né? Que o imperador, ele segura o nullify. Isso é interessante. Então a build é assim de viral. Tá? Quem quiser copiar depois, só dá um print aí. E usei uma arma aqui, ó. Tá? Uma zauzinha. Tá? Ekauana, huang, punho laca e bala. Ah, tá, gente. Agora eu sei o que eu usei. Essa arma aqui tá muito fácil pra você matar o alcoólito. O alco... Alcoólito. O alcoólito é fogo. Tá? Então isso aqui você faz lá com o ok. Lá em... Da terra. Né? Vai na terra e insetos. Beleza? Tem um NPC chamado do ok. Você faz isso aqui, ó. Então eu usei uma conexão ekauana, huang, um punho laca e um golpeador. Bala. E essa aqui é a build que eu tô usando, tá? Tô usando aqui... Ah... Status 55%. É porque o meu... Esse exóide aqui, gente. Ele também vem de lá, tá? Ele tem a chance de procar, ó. Ele aumenta o meu dano 200%, tá? Isso é muito bom. Beleza? Depois vocês vão... Ó lá. Ao aplicar no efeito de status, 50% de chance de causar 200% de dano da arma no inimigo de 6 metros. Então como a gente tava copiando corpo a corpo, então a gente bate e mata rapidinho. Ah... Então com o corrosivo aqui. Blood Rush, Creep Hounds, tá? Aí eu joguei aqui o Berserk que vai ir mais rápido. Pressure Point. Deixa eu deixar o alcance. Deixa eu deixar o alcance, ó. Beleza? Aí vocês copiam essa buildzinha também. E vamos aqui pro Shaku. Aqui, ó. Shakuzinho. Ó lá. Bom. Eu joguei aqui um pouco diferente da outra build, tá? Joguei o Adaptation aqui. Joguei um Flow. Tá? Então o que a gente faz? Eu uso dois. Pra puxar a arma dos inimigos. Na verdade, eu uso quatro primeiro, tá? Eu uso quatro. Pra aumentar o dano de tudo aqui, tá? E depois eu uso dois pra puxar a arma dos inimigos. Aqui cabe 18 armas eu uso ao mesmo tempo, tá? Só que acontece. Como eu tinha no Unify, vira e mexe, ele miserava isso aqui. Então eu tinha feito isso de novo. Usar o quatro, usar o dois. Então é complicado. Se não fosse o Unify, meu. A missão de defesa móvel, de sobrevivência e defesa normal com o Shaku é bem simples. Só que o Unify, ele dá uma complicação, tá? Joguei um Barre aqui. E o Energize. Tá, então sim. Quanto mais força eu tiver, tá, gente? Você pode perceber que aqui, ó. Tô com 183% de força, tá? Joguei o Blade Rage. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar no link descritivo. Só sobre o Shaku, tá? Porque você não vê a diferença. Então eu vou deixar aqui no finalzinho do Zincard. Show? Aproveitando já, gente. Deixa o like no vídeo, né? A pessoa tá até aqui. Não deixou o like, né? Não custa deixar um likezinho, né? Deixa o like! Deixa o like! Que eu vou gostar! Gente, deixa o like no vídeo aí, vai! Custa nada, é de graça! Vou apertar o dedinho ali. Não custa nada. Deixa o like no vídeo também. Se você puder também se inscrever no canal. A pessoa assiste o vídeo, não se inscreve. Se inscreve no canal também, né, gente? Olha lá. Se inscreve no canal. Deixa se inscrever. Beleza, gente? E aqui, o legal do Shaku é a habilidade que ele usa, tá? Então ele pega a arma dos inimigos. Se o inimigo tiver level 10, 50, 100, 30 mil, ele vai tá pegando as armas dele, tá? Então o que eu fiz aqui? Deixei com bastante alcance, tá? Meu alcance, vocês verem aqui, ó. Tá 280, tá? Beleza? E também o dano dele influenci bastante. Falou, gente! Deixa o like. Vou deixar aqui no link no final aqui, ó. Tá aqui em cima. As builds do Shaku que eu fiz pra sobrevivência. Fiquei uma hora, duas, três, quatro, e aí vai. Falou, gente! Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu!